Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season. Hoje vamos fazer o unboxing do Rocio, portanto um jogo do Orlando Sá para Pitágoras. Ele está pensado para 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 30 a 45 minutos e recomendado para idades superiores aos 8 anos. E só uma pequena nota, aqui já tem um teaser com o Fernando Pessoa para o próximo jogo que o Orlando vai ter aqui com esta editora portuguesa. Vocês já tinham visto, porque eu já tinha aqui apresentado o vídeo de explicação de regras, portanto ainda com a cópia de pré-produção. Se ainda não ouviram podem consultar o linkzinho que vai aparecer aqui em cima. E agora com a versão final vamos então ver todos os componentes para perceber a sua qualidade. Vou começar aqui por tirar a película. Esta embalagem já está a seguir aqui. Esta película aqui é difícil de tirar, esperem aí. Já está. Estava eu a dizer, esta embalagem segue a ideia de linha de jogos familiares que a Pitágoras pretende, portanto tem a mesma estrutura que vocês já encontravam no Garum. É uma caixa quadrada com esta característica mais Bs, portanto com uma lombada mais Bs de forma a destacar-se. E se alinharem todos os jogos familiares da Pitágoras, a ideia é criarmos aqui uma certa ligação em termos editoriais. As ilustrações estão a cargo do Olivier Fagner, que eu acho que acaba por ser aqui uma imagem bastante emblemática, muito característica e que também acaba por ter aqui um ótimo valor de venda. Portanto também parabéns a esse nível. Começamos já aqui com as cartinhas. Portanto, vou tentar aqui a abertura fácil, vamos lá. Já aqui está. Portanto, não se esqueçam, as cartas têm sempre dois lados. Portanto, este lado onde podemos ir buscar os reis e depois este que nos dão os pontos se conseguirmos aqui, desculpem, que tem aqui o valor e que nos dá os pontos se conseguirmos aqui criar os respectivos padrões. É importante perceber que cada cor está associada a um padrão, de forma a também facilitar a percepção do jogo no jogo para com os daltónicos. Portanto, estes são aqui os diferentes versos. Estas cartas aqui, pois, são cartas especiais. E depois temos aqui todas as frentes. Esta é a mini expansão dos notos. E depois temos aqui as cartas finais, que são um bocadinho fininhas. Achei que podiam ser um bocadinho mais grossas, mas até faz algum sentido, porque as cartas andam constantemente a deslizar no nosso tabuleiro. Temos, como eu disse, aqui os novos. Portanto, são uma expansão, uma mini expansão que foi aqui introduzida. E depois temos aqui material promocional, portanto, da Pitágoras. E temos aqui as cartas para o modo Sol, que inclusivamente diz aqui, Rossi o Sol. E depois tem aqui esta setinha. Mas podem ver tudo aquilo que tem já aqui na parte da frente. Ok? Depois, vamos lá. Temos aqui o manual de regras. Portanto, é um manual bastante quadrado. Esta é a parte portuguesa. É um manual grande, lá está. Mas é bom, porque também se consegue perceber bem todas as regras que estão aqui indicadas. Ele tem cerca de 12 páginas. E a seguir temos o manual em espanhol. Depois, temos aqui o manual em inglês. E o manual em alemão. Mais coisas. Saquinhos. Portanto, dão sempre jeito. Quando temos várias peças. Temos aqui as pranchas, ou as pecinhas, para montarmos aqui a Praça do Recio. Indicando aqui o número dos jogadores que vão estar na partida. E depois temos aqui estes pontinhos, que também vamos colocar na outra extremidade. E que podem indicar aqui a dificuldade que está associada ao jogo. Ok? Depois, temos as pranchas do jogador. Portanto, os componentes em cartão são muito bons. E tem aqui, não é um género de plastificado. Não é bem um verniz. Mas é aqui um material com uma qualidade muito boa. Portanto, é bastante interessante que também o tenham feito. Acaba por dar alguma resistência. E a própria impressão também acho que está com ótima qualidade. Mais coisas. A tal Praça do Recio. Portanto, aqui a zona do teatro e depois a entrada de Ali para a Rua Augusta. E aqui o token do primeiro jogador. Depois, temos aqui os diferentes tiles de jogo. Portanto, que vão criar aqui os padrões. Tem diferenças para a cópia de pré-produção que eu tinha apresentado na altura com as regras. E que na altura tínhamos aqui pequenos apontamentos que faziam ligação entre os tiles todos. E isso foi removido e ficámos realmente aqui com uma perspectiva muito mais clean. Muito mais limpa. E temos aqui o verso que diz Rocio e que tem aqui a picareta para esta pedra. Eram os padrões azuis e vermelhos. E agora temos os padrões. Vou tirar aqui. Temos os padrões verdes e amarelos. Por fim, temos, também com ótima qualidade. Muito bem. Temos aqui as moedinhas de 1 e de 3. E depois aqui os tokens de pontos a valer 1, 5, 10, 3 e 50. Ou 3 é especial. Vai estar só ali na zona de fim, como também já viram no vídeo de explicação de regras. Não temos o insert. É também uma das características da Pitágoras. Se calhar gostaria de ver aqui qualquer coisa. Só para podermos depois organizar todos os componentes. Mas pronto. Temos sempre o saco que ajuda aqui a resolver estas questões. Como eu disse, foi este o nosso vídeo de unboxing. De Rocio. Já com a cópia final. O nosso vídeo de regras já tinha sido apresentado antes. Podem consultá-lo. Todas as regras aqui mantêm-se. Eu irei depois fazer uma review específica. Fazendo aqui uma análise global a este jogo. Mas isso fica então para outra altura. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like. Subscrever o canal. E ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.